Volto a falar aqui direto da Casa Bomba em Carapicuíba, nesse momento, os senhores estão vendo aí policiais da Força Tática do 33 Batalhão de Choque, nossa reportagem vai acompanhando com exclusividade Os senhores estão vendo aí, aqui é o sobrado, quantas pessoas que já não foi trazido pra cá também Possivelmente suspeita esse local de cativeiro Graças ao trabalho dos policiais do Tático, do Pelotão de Força Tática do 33 Batalhão Os senhores estão vendo aí várias viaturas Daqui, da Casa Bomba Isso aqui, debaixo da chuva Repórter Maranhão Para o Jornal Diário da região